Boa tarde pessoal, estamos aqui mais uma vez com a J.Construções Com o nosso amigo Josevan Aqui fazendo patrimônio da laje Aqui ó Quase concluindo já A avenaria Nosso amigo João ali, Claudio, Josevan Tudo pegado aqui Boa tarde Josevan Boa tarde, boa tarde pessoal Primeiramente eu quero agradecer a Deus É só o vídeo de hoje aqui Estou mostrando aqui mais uma etapa do meu trabalho Como estava mostrando a vocês aí Fui um vídeo mostrando aqui A laje já concluída já, graças a Deus Agora a gente está fazendo um pato-banda Está na altura aqui de Vai ficar na altura aqui de Trefiadinho, trefiado, 60 centímetros Aqui pessoal, a pato-banda aqui é para cobrir A laje, né? Para cobrir a laje Para não dar vazamento, né? Aqui vai ter uma caia aqui no canto Também Aí quando for na parte do telhado aí pessoal Depois eu faço um videozinho mostrando aí como é que vai ficar Aqui vai ter um detalhezinho também Essa parede aqui vai subir mais Vai ter um detalhezinho aqui na frente Detalhe Isso aí, se vocês forem acompanhando Vocês vão ver aí Passa a passo, né? Graças a Deus aí Estão concluindo já Depois vai ter o acabamento aqui Vai ser tudo o acabamento aqui Rebocado tudo nessa parte aqui de dentro A parte de dentro e a de fora também Vai ser tudo rebocada Isso aí pessoal Peço a vocês aí Que verem gostando do meu trabalho aí Quem não for inscrito ainda, né? Dê aquele like para ajudar o nosso canal a fortalecer aí Se inscreva aí no canal Para divulgar aí com os amigos, familiares, né? E que Deus abençoe a todos pessoal E até o próximo video que Deus quiser Amém